Olá meus amigos, estamos aqui terminando de limpar o mato aqui ó, como eu disse o mato para plantar a roça, acabamos de limpar, tirar aquele feijão lá, agora o terreno está pronto para limpar a roça, mas meus amigos, minhas amigas, é o seguinte sabe, aqui as ferramentas é assim ó, os cabos são todos de aço, de cano galvanizado para não quebrar, porque tem ajudante ruim que quebra a enxada para não trabalhar, entendeu, então aqui nos terrenos da gente, a gente preparou as ferramentas tudo com cano galvanizado, entendeu, isso é chadeco, ferro de cova, a foice, o machado, aí é o seguinte, a gente aqui veio fazer essa limpeza, aí eu não calcei a bota, as minhas botas agora, as botas novas, eu não calcei as botas, o que aconteceu, eu com as botas um pouco usadas, aí entrou no meu pé meu irmão, meus amigos, uma pulga de bicho, chamado bicho de pé, pense num problema, viu que eu arrumei, aí quando eu cheguei em casa, começou a coçar, já peguei outras vezes, mas não sabia que era bicho de pé, quando eu olhei que bati a foto, que hoje tem um tal do celular que bate a foto, antigamente a gente olhava ao olho louco, agora a gente bate uma foto e vê, meu amigo, estava um bichinho preto assim no meu pé, e outro vizinho encostado assim, amarelo, arredor e um pontinho preto, você pode me acreditar, me deu uma agonia tão grande, que eu vou te dizer, um bicho desse coça, vamos no pé, coça e dói também, então os amigos, tem o maior cuidado quando for limpar as terras, os agricultores, os meus amigos que cuidam da fazenda, que eu sou proprietário, eu mesmo cuido também com os trabalhadores, então tem que ter o maior cuidado, calçar as botas, andar assim, calçadinho, entendeu? É para não pegar bicho de pé, porque o bicho está aqui no meu pé, mas quando eu chegar em casa, eu vou pegar essa faca aqui, e vou arrancar ele com a ponta da faca, entendeu? Mas eu vou verificar com o pessoal lá, como é que vai ficar essa situação, só não vou deixar esse bicho de pé no meu pé, porque está coçando, incomodando demais, eu vou para casa agora, para fazer essa operação, essa cirurgia sem precisar de anestesia, valeu, vamos acompanhar aqui, viu? O negócio é o seguinte, eu disse que ia tirar com a faca, mas o menino aqui me aconselharam não tirar com a faca não, eles vão tirar o bicho de pé com alicate, vamos acompanhar para ver? Então, você está cansando, agora? Não, não era. Eu não. Eu não tenho sabor. Eu não estou nemktion thrum, eu não estou dizendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.